Oi, gente! Eu sou Thelma Cis, mas vocês me conhecem como Thelminha, né? Afinal, eu ganhei o BBB 20 e aqui no IACGNT eu já tô me sentindo em casa. Gente, eu estou estreando o Se Vira Aí, onde pessoas como eu, que não conhecem nada sobre cozinha, vão aqui encarar o desafio de compartilhar receitas com vocês. Eu vou ter a honra de fazer o bacalhau com creme de leite ao forno da minha mãe, Dona Iara, que alguns de vocês já conhecem. Vamos ver se eu vou mandar bem nessa receita pra representar a mamãe. Vocês vivem dizendo que eu faço tudo, né? Então já sai comentando aí como é que vocês acham que eu vou me sair. E não esqueçam de usar a hashtag Se Vira Aí no IACGNT. Lá em casa, as mulheres cozinham muito bem. Minha avó cozinhava muito bem, passou várias receitas legais pra minha mãe. Afinal de contas, comida de mãe é difícil de ser ruim, né, gente? E essa receita seria a receita que a minha mãe ia mandar lá pra dentro da casa do BBB pra eu poder compartilhar no meu almoço do anjo. Infelizmente não rolou, a receita caiu aí nas redes sociais. Teve gente que fez e gostou muito. Vou começar aqui a apresentar os ingredientes pra vocês, mas antes, já se inscreve no canal do IAC. Essa receita eu vi minha mãe fazendo mais de mil vezes. Eu tenho que ter aprendido com ela, senão ela vai brigar comigo. Bacalhau de salgado, um pedaço. Alho, molho de tomate, sal e temperos a gosto. Creme de leite e leite. Eu sou intolerante à lactose, então aqui na receita nós vamos utilizar leite e creme de leite sem lactose. Batatas e azeitonas. Todos os ingredientes e as quantidades certinhas estarão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão me ajudar. Energia positiva aí. Vou começar colocando as batatas pra cozinha. Eu sou um pouquinho atrapalhada às vezes, tá, gente? Daquelas que faz a receita e tenta derrubar o prato no final. Já aconteceu. Uma vez em casa. Só duas batatas. Só duas batatas, tá bom? Coloquei uma, vou colocar a segunda. Eu já ia colocar as batatas. Vamos lá. Ligar o fogão. Esses fogões modernos é uma missão. É uma missão. Põe aí, ó. Não, peraí, ó. Tô vendo? Segura, né? Boa. Colocar aqui. Enquanto a batata vai cozinhando, eu vou desfiar o bacalhau. Então vamos lá. Começar aqui. Minha mãe vai ficar com orgulho. Eu vou contar pra vocês como é que eu faço pra dessalgar meu bacalhau. Ele tem que ficar na geladeira de um dia pro outro. E aí você troca a água três vezes. A minha mãe. A minha mãe de salga. É, na verdade a dica é da minha mãe. Ela faz com a carne seca também. O IAC confirma pra mim se com a carne seca também é assim, que de salga é, né? Tá vendo? Eu já observei minha mãe fazendo isso. A gente tá aprendendo. Primeira vez na minha vida que eu tô desfiando um bacalhau. Torcida do BBB Thelmers, meus amores. Gente, pra quem tá assistindo, o nome da minha torcida são os Thelmers. Na verdade eu vou contar pra vocês, vai. A minha torcida, ela se dividiu em quatro. E os nomes? Um mais bonitinho que o outro. Alguns se chamavam de Thelmers, outros de Anestesistas, outros de Passistas e outros de Sambistas. Afinal de conto, uma pessoa versátil, né? Pessoa que quer fazer um pouco de tudo na vida, até cozinhar aqui pra vocês. Então Thelmers, Anestesista, Passista, Sambista, todo mundo. Energia positiva aqui pra que esse bacalhau descer. Primeira vez na vida. Comida é uma coisa que mexe muito com o nosso afeto, né? Com a nossa memória afetiva. A minha avó costumava fazer, ensinou pra minha mãe. A minha mãe, ela costuma fazer sempre na Páscoa. E ela faz também no Ano Novo, no Réveillon. Lembrei que eu esqueci de pôr sal na água. Espero que minha mãe não veja essa parte do vídeo, que ela já vai começar a brigar comigo. Posso rapar a mão aqui? Posso? Esqueci. Vamos colocar aqui uma pitadinha de sal na água da batata. Pode pôr um pouquinho mais, Thelmers. Não fique salgado que nem água do mar. Tá. Vou colocar mais um pouquinho, então. Oi? Pronto, acabei. O bacalhau já está desfiado. Agora, vamos ao próximo passo, que é cortar a cebola e a cebolinha, tá? Nunca é muito fácil, né? Opa, foi. Nossa, eu piquei muito a cebola no Big Brother. E assim, lá pra quem assistiu, viu que tínhamos a xepa e tínhamos o vip. Eu passei a maior parte do jogo na xepa, mas também tive meus momentos de vip, né? Porque ninguém merece. E picar a cebola é uma ajuda valiosa, né, gente? A xepa, gente, foi uma questão de... Sobrevivência. Porque, olha, a xepa, gente, só tinha pra comer rabada, língua de boi, moela, goiabada, não tinha açúcar, tinha que ser adoçado com rapadura. A pior xepa da vida, com certeza, foi a xepa sem sal. Porque comida em soça ninguém merece, né, gente? E não preciso dizer que quem dominava a cozinha do BBB, vocês já sabem, era o Babu. O Babu fazia uma rabada maravilhosa. Minha batata aqui já tá avisando que ela já cozinhou. Vou pegar um garfo. Não cozinhou, não? Tá dura. Ó, gente, o Inhaki me ensinou que você pode deixar a tampa... Opa! Falei que eu sou um pouco atrapalhada, já ia queimar a mão aqui. É, o Inhaki me ensinou que você pode deixar a tampa um pouquinho aberta pra não causar aquele tumulto todo que a panela tava causando aqui. Esperar um pouquinho mais cozinhar. Foi rápido, né? Cortei rápido. Gente, eu me empolguei tanto aqui que eu acabei nem falando pra vocês que eu tô aqui cortando a cebolinha, tá? Eu tô igual aqueles apresentadores do Inhaki, que já vão cozinhando, já vão falando, tudo. Agora vamos continuar. Vamos ver se a batata já tá cozinhando. E, avemos batata. É, vou retirar, Inhaki. Espera aí, vamos desligar o pôr primeiro. E aí eu vou retirar a batata. Espera aí, espera aí, espera aí. Ai, mãe. Para de assistir nesse vídeo. Pessoal, vamos ver se será que é isso aqui. Isso aqui tinha lá no BBB. Pronto, deixar aqui a batata. Agora eu quero comentar com vocês um pouquinho como é que é a nossa rotina na cozinha lá em casa, tá? Porque antes eu era a pessoa que dominava a cozinha. Dendes não sabia cozinhar não, viu? A primeira vez que ele fez um macarrão, eu comi... Sabe quando você come uma comida em nome do amor que você sente pela pessoa? Porque o macarrão tava péssimo. E ele vai ficar muito bravo quando ele assistir isso. Mas enfim, amor, tava péssimo. Mas eu preciso dizer que ao longo dos anos ele foi melhorando muito. Porque afinal de contas, eu morava em hospital, né? 60 horas por semana de plantão. Coitado por questão de sobrevivência. Teve que aprender, aprender, aprender. E hoje ele se vira... Eu acho que melhor que... Ah, melhor não. Não vou dizer que ele se vira melhor. Ele se vira tão bem quanto eu. Aqui eu tô fazendo tudo com muito cuidado. Porque em casa já teve uma vez que eu tinha acabado de preparar uma lasanha e derrubei a travessa no chão inteirinha. Perdi a lasanha todinha. Então aqui eu não vou... Passar essa vergonha. Agora eu vou começar a preparar o molho para o nosso bacalhau. Vamos lá. Gente, então eu vou colocar aqui o azeite. Eu preciso acertar qual que é a boca. Pera aí. Acertei. A cebola aqui, posso pegar com a mão mesmo? Tá. É, lá em casa eu pego com a mão mesmo. Então vamos aqui seguir como se eu estivesse na minha casa. Nessa cozinha maravilhosa. Essa parte eu sei fazer porque essa parte é igual fazer arroz. Ah, aliás... Eu era a pessoa que mais fazia arroz no BBB, tá? Ficava soltinho para o orgulho de mamãe. Eu vou colocar aqui uma pitadinha de alho. Mais ou menos um dente de alho picado. E sal. Cebolinha. O cheiro tá bom. Ó, agora a cebola já está douradinha. Então eu vou pegar 4 colheres de sopa do meu molho de tomate. Vou dar uma misturadinha. O cheirinho já tá bom. 3 colheres de sopa de leite. Lembrando que o meu leite é sem lactose. E agora, uma lata de creme de leite sem lactose. Tem uma câmera aqui em cima, igual a do BBB. Enquanto eu descasco as batatas, eu me vendo aqui numa cozinha dessa, depois de ganhar um reality show que teve uma repercussão imensa, não tem como não me lembrar do que já foi a minha vida no passado. Estudava a 100 quilômetros de distância da minha casa. E aí meu pai fazia o mercado para economizar. Então eu levava uma mala com muita lata de sardinha, molho de tomate, macarrão, o que mais que meu pai comprava? Leite. E aí quando chegava lá em Sorocaba, a gente acabava se virando. O que eu comi de macarrão com sardinha nessa vida, hoje eu tô aqui comendo bacalhau, né? A gente melhorou aí a qualidade do peixe, né? Mas não tem como não se lembrar dessa fase da vida que eu lembro com muito orgulho, assim, sabe? E hoje eu tô aqui contando essa história pra vocês e tenho certeza que alguém deve estar aí assistindo esse vídeo e se identificando. E pode ter certeza que vai valer a pena comer macarrão com sardinha também. Vou cortar em gomos a batata agora. É gomos que fala, né? Atenção aí os chefes de gastronomia que estão me assistindo. Pra eu não passar vergonha. É gomos, né? Cortando aqui. Agora, caminhando pro final, a gente vai montar o nosso bacalhau. Vou colocar as batatas. Intercalar aqui as batatas com o bacalhau, que eu desfiei com o maior amor. E agora, finalizando... Ai, que delícia! Tá muito bom o cheiro, gente! Pena que vocês não estão podendo sentir, mas eu posso garantir que tá muito bom o cheiro, tá? Modéstia à parte. Tá muito bom. Pronto. Olha que lindo! Agora, eu vou levar ao forno pré-aquecido. Vamos lá. Essa parte aqui... Ah, meu Deus! Esqueci! Eu esqueci das azeitonas, gente. Vamos lá. Pocar as azeitonas. Agora sim, vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus durante 25... Durante 20 minutos. 25. 20. 25. E esse momento é um momento tenso que eu contei pra vocês que eu já derrubei uma lasanha bem nesse momento. Então, vou me concentrar aqui. E agora, enquanto a gente espera esses 25 minutos, eu queria falar mais um pouquinho pra vocês de todos esses elementos decorativos. Nós temos aqui elementos remetendo à arte africana, o que é super importante, né, gente? Essa questão de representatividade, atividade de valorizar a arte. Mas é mais importante ainda saber que nós, negros e negras, estamos ocupando todos os espaços, né, em todos os níveis da sociedade. E é isso que a gente quer cada vez mais, vencer esse racismo estrutural. E já que estamos falando de um assunto tão importante, né, que eu sempre gosto de falar, eu queria homenagear uma mulher negra que serve como referência pra mim, além da minha mãe, que nós já falamos várias vezes aqui por conta da receita, Tereza de Benguela. Uma mulher guerreira forte que comandou um quilombo durante 20 anos, protegendo não só a população negra, mas como também a população indígena, de um genocídio. Então, essa mulher não só merece, como deve ser lembrada sempre. Então, hoje, já que estamos falando de rainhas, começando pela rainha da minha vida, que é minha mãe. Então, eu queria homenagear todas as rainhas, minha mãe, Tereza de Benguela, todas as mulheres negras que são aí rainhas diariamente, né, nessa nossa luta, que é a vida aprendendo diariamente, evoluindo, mostrando o nosso potencial. e rainha do Big Brother, né, como me chamam, eu aceito, eu recebo. Aprendi isso? Então, vamos aí continuar reinando, mulherada, em todos os ambientes. Já se passaram 25 minutos, bora tirar esse bacanhal do forno. Ah, meu Deus. Ai, espera. Tá. Pronto. Nossa, opa. O cheiro tá bom. E como não passa de mágica, tá tudo arrumadinho. Fazer do jeito mais bonitinho possível a apresentação do prato, né, que tem esse lado chique, né, colocar uma cebolinha. Gente, modéstia à parte, o cheiro tá muito bom. A gente espera que esteja bom mesmo o gosto, né. Gente, olha só que lindo ficou. O cheiro tá ótimo. Eu tô louca pra provar. E, gente, a gente falou tanto de rainhas. Que tal rebatizar esse prato com o nome Bacalhau das Rainhas? Gostam? Deixem aí nos comentários. Agora eu vou provar. Mãe, consegui. Tá muito bom. O bacalhau ficou no ponto certo. Provar mais um pouquinho. Muito bom, muito bom. Gostei. Hashtag orgulho. Hashtag se vira aí no IATGNT. Gente, como eu não tive meu almoço do anjo lá no BBB, eu vou bater uma foto disso aqui pra mostrar pras amigas do céu. Com certeza elas teriam comido esse bacalhau junto comigo também. Lindo! Oi, amores. Como é que vocês estão? Ó, tô mandando essa foto pra fazer inveja do bacalhau ao forno com creme de leite que eu fiz. Eu tô aqui no IATGNT gravando e resolvi fazer e mandar pra vocês. Esse teria sido o meu almoço do anjo. Então, passem em vontade. Ou então, pegue e faz a receita também. Um beijo, viu? Amo vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e na próxima semana teremos mais uma convidada especial aqui. Será que vocês adivinham? Deixem aqui nos comentários e eu vou ficar ligadinha. Só que tem uma coisa. Eu vou pedir pra vocês um potinho, alguma coisa, porque eu preciso levar um pouquinho pra minha mãe pra ela poder acreditar que eu consegui fazer a receita dela. O IATGNT, será que você pode me ajudar com um pote, alguma coisa? Ah, arrasou. Vamos lá. Não, gente, vou levar um pouquinho pra ela poder acreditar em mim. Porque tá bom real. Pra ela saber que eu me virei muito bem aqui na cozinha do IATGNT. Gente, eu amei participar desse episódio de spray. Espero que vocês também tenham gostado. Um beijo. Muito obrigada. Ai, gente, vou levar até meu prato que tá muito bom.